O seu som, até de manhã vamos assim Eu não vou embora, eu não vou embora E a banda tá boa, ninguém vai sair deste lugar Que não veio, perdeu, a festa não para Ficar com você, no meio da multidão É mais que prazer, é mais que paixão Eu não vou embora, eu não vou embora E eu não vou embora Quem tá feliz, levante as mãos Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, levante as mãos Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora E eu não vou embora E a banda tá boa, ninguém vai sair deste lugar Que não veio, perdeu, a festa não para Ficar com você, no meio da multidão É mais que prazer, é mais que paixão Vem Eu não vou embora Eu não vou embora E eu não vou embora E quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Joga em cima Eu não vou embora E 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 eu não vou embora